Embraer anuncia a venda de AT-6 aviões Super Tucano para Uruguai desta vez. Vamos explicar aqui o contexto e a perspectiva da parceria. Olá, esse é mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Esse é o primeiro vídeo de notícia de atualizações do canal Global Yet. Mudamos do nome do canal, mas o objetivo continua a ser o mesmo, só que agora vamos expandir um pouco mais. Então, já dá aqui suas considerações, se inscreva no canal, ative o sino e vamos ao vídeo. Na segunda-feira, a 26, a Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, anunciou um contrato significativo com a Força Aérea Uruguai para a venda de AT-6 aeronaves militares Super Tucano A-29. Este acordo representa um marco importante no programa de renovação da frota e na expansão da capacidade operacional da FAO. O contrato inclui a aquisição de uma aeronave inicial com um compromisso para a compra de 5 unidades adicionais. As entregas estão previstas para começar em 2025 e o pacote acordado inclui não apenas as aeronaves, mas também equipamentos de missão, um sistema logístico integrado e um simulador de voo. O Super Tucano A-29 é um avião de treinamento e ataque leve desenvolvida pela Embraer conhecida por sua versatilidade e eficiência em missão de treinamento e combate. Equipados para realizar uma ampla gama de tarefas, desde patrulhas de fronteira até operações de combate, o Super Tucano é ideal para países que buscam atualizar suas frotas com aeronaves de alta performance a um custo relativamente mais baixo. Para Uruguai, a edição do Super Tucano representa uma melhoria significativa na capacidade operacional e na modernização da sua Força Aérea. A relação entre a Embraer e o Uruguai remonta a várias décadas, marcada por parcerias e colaborações que destacam o papel da Embraer na modernização das Forças Aéreas da América Latina. A Força Aérea Uruguai tem uma história de cooperação com a fabricante brasileira, que começou a ganhar destaque na região com o sucesso de seus modelos, aviões e serviços de suporte. Em 2009, o Uruguai comprou sua primeira aeronave da Embraer, um jato executivo FENO-100, que ajudou a iniciar uma série de aquisições e colaborações entre os dois. Em 2012, a Embraer forneceu à Uruguai a aeronave de transporte militar EMB-145, que foi uma adição importante à capacidade de vigilância e controle aéreo do país. Esta aeronave é equipada com um radar avançado e sistema de comando e controle, e tem sido crucial para a realização de missões de vigilância e patrulha. Em 2017, o Uruguai ampliou sua frota com a aquisição de aviões de treinamento e combate Super Tucano A-29, o que marcou uma nova fase na parceria entre a Embraer e o país. O Super Tucano foi escolhido por sua capacidade de operar em diversas condições e seu custo efetivo, oferecendo à Uruguai uma plataforma robusta para treinamento e operações de combate leve. Este contrato recente para a venda de mais Super Tucano reforça a continuidade e a profundidade da colaboração entre a Embraer e a Força Aérea Uruguaia. Além do impacto estratégico e operacional do contrato, a Embraer também está desfrutando de um desempenho financeiro robusto. No segundo trimestre deste ano, a Embraer registrou um aumento impressionante de quase 40% em seu lucro líquido, superando as expectativas do mercado e refletindo um sólido desempenho financeiro. A fabricante brasileira reportou um lucro líquido ajustado de R$ 80,4 milhões para os três meses até 30 de julho, significativamente acima da previsão de R$ 47,66 milhões feita por analistas consultados pela LSEG. Esse aumento do lucro líquido é um indicativo claro da força da Embraer no mercado global e de sua capacidade de gerar crescimento sustentável. Há altas nas ações da empresa, que subiram acentuadamente após o anúncio dos resultados financeiros, demonstram a confiança dos investidores na capacidade da Embraer de continuar a entregar resultados positivos e a expandir suas operações. A venda de até seis supertucanos para o Uruguai é um reflexo da estratégia bem-sucedida da Embraer em fortalecer suas parcerias internacionais e expandir sua presença no mercado de defesa. O contrato não apenas fortalece a relação entre a fabricante brasileira e o Uruguai, mas também destaca o compromisso da Embraer com a inovação e a qualidade em suas ofertas de produtos e serviços. Para a Força Aérea Uruguai, a edição do supertucano representa uma oportunidade para modernizar sua frota e aumentar suas capacidades operacionais. O investimento em novas aeronaves e tecnologia avançada permitirá a FAO realizar uma gama mais ampla de missões com maior eficiência e eficácia. A recente venda de aviões supertucano para o Uruguai é um exemplo claro do sucesso da Embraer em construir e manter parcerias estratégicas com forças aéreas ao redor do mundo. O histórico de colaboração entre a Embraer e o Uruguai, juntamente com o desempenho financeiro robusto da empresa, destaca a importância e o impacto contínuo da fabricante brasileira no mercado global de aviação. À medida que a Embraer avança com suas iniciativas e contratos internacionais, o foco em oferecer soluções personalizadas e suportes técnicos continuará a ser um diferencial competitivo crucial. A parceria com o Uruguai é apenas um dos muitos exemplos de como a Embraer está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento e inovação, consolidando sua posição como uma líder global na indústria de avião. Por agora, essa é a atualização. Se inscreva no canal que amanhã temos mais. Nos vemos na próxima!